Pessoal, muita coisa boa saindo agora, tem processador com preço absurdo, vários processadores, né? Eu não vou nem começar com introdução, já vamos começar direto socando a bota. Tem plaquinha de vídeo, como vocês estão vendo, já começamos já com uma 4070 Super Modelinho Windforce 3699, irmão. Saiu recente aí agora na Terabyte e todas as promoções você vai pegar com esse post aí do Telegram. Então, já saiu no Telegram, já tem um tempinho, ó, 3 e 12, já tava essa placa já no ar, são 5 horas da tarde, já tô gravando aqui, esperei, né, pegar as melhores do dia pra poder selecionar pra vocês, beleza? Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro, então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Ó, lembrando a vocês que tá rolando ainda o evento do AliExpress até amanhã, tá? Até amanhã, meia-noite já, ó, se encerram os cupons aí. Não se sabe se vai ser o último evento, se vai ter a taxa agora pra baixo de 50 dólares, tá numa guerra danada. Então, custa nada, né? Tá tendo também um acúmulo de cupons, né? Bota lá, você sabe, é o cupom de empilhamento. Esqueci o nome, calma aí. Cupom de impulso. Aí a gente tá fazendo uma corrente lá no Telegram, aqui no Telegram, né? Você coloca lá seu... Só a gente dá um clique no seu cuponzinho lá, que você já... Você já consegue fazer um acúmulo bom. E, pô, dá pra chegar até 120 reais, cara. 150 reais. Então, vamos lá. Mais placas de vídeo. 4060 Ti. Hoje, mais cedo, saiu uma 4060 Ti Triple Fan. 2599, parcelamento sem juros na Amazon. Essa daí é o modelo BattleX da Colorful Dual Fan. Saindo aí, agora, por 2299. Então, é preço versus qualidade de construção, né? Chip é o mesmo, tá, rapaziada? Se quiser, mas saiu mais cedo. Saiu mais cedo na Amazon. Um preço... É... Placão, né? Triple Fan. Eu acho que é o Wind Force da Gigabyte. Wind Force da Gigabyte. É uma bela placa pra quem tá querendo buscar um Quad HD com longevidade, né? Essa daí, 4K. Quad HD também é forte. Lógico. Mais forte ainda, né? Mas é exagero? Não. Quad HD, nenhuma dessas aí é exagero, tá? Não sei se é 4090, quem sabe, é um pouco exagerado. Mas, você vai ter longevidade, né? No placa de vídeo, eu acho que nunca é tão exagero. Você sempre vai ter, tipo, margem pra... Se você é um gamer, gosta muito de jogar. Você sempre vai ter margem. Então, 470 Super 3499. Todos os links na descrição, tá? Memória. Memória é do AliExpress, né? Já com remessa conforme. Todos que você comprar aqui. O preço que tu vê aqui, só cuidado que tem os cupons pra você utilizar, tá? Cupons e moedas. Então, você vai pegar esse pressão aqui e já vai... Esse preço tá calculado já com os impostos. Então, kit de RAM, aquele modelo cristalzinho, né? No RGB 181. Dois módulos de 8, 3 e 200 da Juor. A Juor tem umas modelinhas, bem barateza. Cadeira nova, cara. Da Terabyte, bem bacana, né? Com a tela mesh, né? Pra quem mora em regiões mais quentes. Ou quem gosta do mesh, né? Que é bem confortável, né? Saindo aí por 3,99, cara. Modelo híbride. Acho que é híbride, porque é híbrida, né? É um pouquinho de couro, tecido, caramba. Aqui com um pouquinho de mesh. Não é 100% mesh, né? Outra híbrida aí, toda preta. Só muda o detalhe, só muda as cores, né? Mais placa de vídeo. Tô acelerando aqui, pessoal, porque tem bastante coisa, tá? 7600, RX 7600. Pra quem quer Full HD fortíssimo. Quad HD também. Excelente placa também. Pra quem tá querendo investir pra resolução. Tá? Longevidade, lógico, depende. Mais rápidas. Você vai ter uma longevidade maior dentro da resolução. Mas cabe sim. Tem muito monitor barateza, né? Então é um belo custo-benefício equilibrando o seu bolso. Continuando, modelo Triple Fan, modelo Wigglesão aí da 6600. Bonita, né, cara? E preço de Challenger. Challenger é que ela deu ao fã da Asrock, que sempre foi a mais barata. Sempre foi 1199. Agora uma Triple Fan. 100 peças. Daí vai durar, hein, rapaziada? Corre aí, pega no linkão aí, que vai ter peça pra você. 179, o aquário barato, cara. O modelo Ninja Tissumi Cubby. Ninja é uma segunda linha da Super Frame. Marca própria da Terabyte, né? Eles escolhem um pouquinho mais... Com a qualidade um pouco inferior da Super Frame. Mas alguns modelos até surpreendem. Já tem muita coisa Ninja, muita coisa Super Frame aqui. Posso dizer da qualidade do produto pra vocês. Sempre com um ano de garantia direto com a loja, tá? Aí monitorzão na Kabum, cara. Kabum tá fazendo os preços de monitor absurdo, cara. Ultra Guia 32 agora. Eles queimaram aí o de 27, né? Pressão. Quem aproveitou, aproveitou. Agora o de 32 polegadas. Quad HD, né? É o que eu falo. Porra aí, Quad HD 32 polegadas. 1.259, um LG. O camarada compra. Pô, tá barato, né, cara? 1.259, um Quad HD bonitão desse. Aí, às vezes, não tem um setup tão grande, um PC tão forte. Uma 7600 aí já tá um belo custo-benefício, né? Vai conseguir jogar pra cara. Hoje eu vi um camarada falando, né? Depende muito do perfil do player. Um cara falando que ele tá com a 4060 jogando tudo em 4K. Ele joga 30 FPS, equilibra o preset e tá feliz da vida. Melhor que muito console, né? Então, monitor mais um aí, ó. Precision de 24 polegadas, 599. IPS 180 Hz, que é um modelo White Label. Mais barateza pra quem tá com pouca grana e quer. Pô, já vai partir pra uma tela 144, painelzinho IPS, qualidade de cores e tudo mais. Processador saiu bastante. Tem dinheiro. Eu falei processador no início do vídeo, porque então tem AMD. Então, tu não sabe pra onde vai, 12400F, absurdo de bom, né? Muito bom processador. Bate de frente aí com 5600. Lá da Intel, né? Você fica um pouco mais preso ali com relação à evolução e tudo mais. São duas gerações e já, pau, já crava, né? Ganhar um tech que tá durando um pouquinho, 1700. Então, o 6-core saindo por 6-9. Tough, tem tough, tem kabum. Ó, sempre vou jogar um link, você vai clicar, vai vir pra esse... Mesmo que você não tenha Telegram, vai vir pra esse post. Porque é importante, porque tem post que tem cupom. Então, pra você não ficar voltando no vídeo, qual foi o preço mesmo? Qual o cupom? Deixa eu aplicar aqui, né? Já vai pro post, seleciona aí do jeito que eu selecionei, ó. Ctrl-C, Ctrl-V, na hora de finalizar a compra lá. Beleza? Clica aqui no linkinho, o link da oferta. Tudo bonitinho. Então, tough, nem despeça comentário, né? Vamos pular que tem muita coisa. Olha que delícia, que gracinha. Os modelinhos Avengers. Homem de Ferro, Capitão América. Controlezinho maneiro, né, cara? Maneiro, sem fio. Confesso a vocês que não conheço a GameSir. Muita gente fala muito bem. Eu tenho os 8-bit do, que eu gosto muito deles. É tão boa quanto, né? Mais que os modelinhos personalizados, modelinhos mais baratezas, né? Apesar que nesse preço aqui, tu consegue pegar o 8-bit do. Aquele modelo sem fio, sem ser aquele com a caixa... Sem ser ultimate o outro, né? E deve ser no mesmo padrão, deve ser no mesmo nível. Eu tô chutando porque eu tô falando. Não conheço a marca, mas porra, é lindo, né? E só fazer uma pesquisa, ver se é bom. Se não é, tem um monte de gente que compra esses aí. Falam bem pra caramba. Ó, tá vendo aqui que é o modelo Lite. Deve ser o modelo de entrada deles, né? Aí, ó, cupom do amor. E as moedas. É cupom do amor mesmo, tá, rapaziada? Não é piadinha, não. Ó, mais um aí, AliExpress. Presta atenção, todos os nossos posts do AliExpress. Que tem a bandeirinha do Brasil. O produto já está no Brasil. Então, não passa por alfândega, não passa por nada. Tudo bem que tudo que a gente posta ali, tá com remessa conforme. Vai passar pela alfândega, vai ser liberado. Mas demora um pouco mais. Esses aí já estão no Brasil. É, Sedex. É como se estivesse comprando aqui no Brasil mesmo. Beleza? Então, Ryzen 7, meu. Que é isso? B650? Que é isso? Baratezinha. Sim, 692, cara. É, da Maxon. Maxon marca gigante na China. Eu tenho B550, Maxon aqui. Muito boa. Biozinha muito boa também. Recomendo pra vocês, meus queridões. Teclado, cara. Tá saindo uns teclados maneiros. Fiquem ligeiros lá, cara. Última chamada do AliExpress. Ó o Aco, cara. Esse é com fio, né? 268. E... TKL, 75%. Tem os modelinhos full size. Full size 98, sei lá. 97%. Sem fio. Pô, cara. Baixo de R$200. Maneiríssimo. Se eu não me engano, é um modelinho Ajax. Mas tá tudo no Telegram. Plaquinha de vídeo barateza pra você aí comprar sua RX 550 pra dar vídeo. Isso aí é nível de gráfico integrado de 5600G, 5700G. O gráfico integrado é o nível disso aí. Então se você, às vezes, sei lá, comprou 5700G 3D. Aí tá montando PC aos pouquinhos. 5700G 3D daqui a pouco vem. Aí tá montando PC aos pouquinhos. Pô, tá sem placa de vídeo. Compre essa parada aí. Deixa lá R$180, vai ficar com um videozinho. Quando pintar a grana da placa de vídeo, tu ainda vende e, sei lá, compra um mouse maneirão, né? Pode vender pelo mesmo preço, tá? Porque aqui tá muito barato. Isso aqui é capaz de vocês venderem até mais caro quando for vender. Aí, ó. Falando caro, o cara aparece. Meu irmão. Última chamada. 5700G 3D, R$1.099. Com o empilhamento de cash é premium pra caramba. Esse é o 5700, Bruno. X. 5700, esquece. 5700G versus 5700G 3D. Tem vídeo no canal. Só você vê que tem vídeo no canal recente. Lógico que o 5600G 3D dá uma porradinha quando se trata de jogos. Jogos. 10400F também, quem quer evoluir. Tá no i3 aí, décima geração, décima primeira. Quer fazer evolução, né? 1200, LGA 1200. Tá o 6-core aí. Não quer gastar muito. Vende o i3 aí, é 300, 400. Muita gente paga, né? Que nego no usado é maluco. Bota um preço mais alto, nem eu compro. Aí compra esse aqui, 10400F. Pronto, tá safe. Atualizou o PCzão, precisa mais. 5600GT também, cara. Saiu aí, ó. 599. Esse acabou muito rápido, né? Tô só mostrando pra vocês o que saiu no Telegram. Sei que isso é chato, né? Mas se você estivesse no Telegram, você estaria pegando isso aí agora, tá? Ih, meu Deus. Joguinho. Quanto você vai cobrar isso aí, Bruno? Tá de graça, meu querido. Não é só a promoção que rola lá, né? A gente é gamer, né? A gente é nerd. Nem tanto. Nem tanto. Depende do que diz de nerd, né? Mas tudo que rola. Tecnologia é notícia. Algumas notícias eu coloco lá também. Mas a essência lá são as ofertas. Então, um joguinho grátis, porra. Eu, cara, vou te falar que eu botei na minha conta. Eu odeio RPG. Não é que eu odeio, mas eu não tenho um saco pra RPG. Eu acho maneiro, mas não tenho um saco. Já joguei muito quando eu era moleque. Agora, hoje em dia, perdi a paciência. Então, um RPG, botei na minha lista. Pô, 300 contos, jogo, né? Saindo de graça. Será que dá pra vender? Será que dá pra revender? Quando eu voltar a ser cobrado. Fechou, meus queridões? Então, eu vou deixar passar no Telegram aí. Pra nada. Só pra te lembrar que o link tá aqui embaixo. E vai essa parte. E tem o Promacho também, tá? Muita coisa pra macho. Nas promoções lá, hein? Barbeador, né? Um biquininho. Biquini, Bruno? Você dá pra sua patroa. Você dá pra sua mãe. Vou dar um biquini pra mãe. É foda. Deixa eu finalizar essa parada aí, meu queridão. Fica com Deus. Faixa. Abraço. Beijocas no seu coração. E valeu.